Eu quero comentar a todos os presentes, minhas senhoras e meus senhores, eu fiquei prestando atenção à fala de todos e eu vou relembrar uma coisa que o Eduardo Campos dizia, Marquinhos, Amadeu e Lourival, o Eduardo Campos dizia que na política a gente tem que acordar e ir para a rua, trabalhar, fazendo o jogo do ganha-ganha e não o jogo do pé-de-pé. E uma vez eu perguntei a ele, depois de ter feito essa fala, governador, o que é o jogo do ganha-ganha e o que é o jogo do pé-de-pé? Ele disse o jogo do pé-de-pé, é o jogo daqueles que não tem muito o que fazer, que passam o dia todo pensando em coisa ruim, que passam o dia todo falando mal das pessoas e acima de tudo, aqueles que quando vêem uma coisa boa sendo feita, vai lá criticar. Aqui nesse palanque, o palanque de Lourival, o palanque de Jame, o palanque de Marquinhos, o palanque de vereadores, Dedé, Doinho, Silvio, Nilson, Eudes, esse palanque aqui é o palanque que faz o jogo do ganha-ganha. Aqui nós temos uma emenda do deputado federal, ele não está presente, mas nós vamos sim agradecer a ele, Fernando Filho. Aqui estão presentes várias gerações de gestão, citamos aqui todos os prefeitos, o que fizeram essas pessoas, o que ganha nessa semana um bar que começou, como disse Lourival, há 18 anos, como uma invasão, e tivemos essa semana a inauguração. O governador esteve aqui, devemos agradecer ao seu governador e fez então a chegada da água. Agora, Lourival, doutora Simone, doutor Simões, deve ter dado uma conversada muito grande com o doutor Manso Socorro para ter escolhido o teu nome, mas agora você vai ficar conhecida aqui em Petrolânia como seu datu. Mas seu datu que foi para a rua, que fez o jogo do ganha-ganha e que entregou ao povo uma das coisas mais importantes, que é a água chegando à torneira de casa. Só quem teve a oportunidade de entender isso, sabe o quanto é importante. Então deixa aqueles que fazem o jogo do perto e perto, do lado de lá, e vamos continuar fazendo o jogo do ganha-ganha do lado de cá. E vejam, esse jogo do ganha-ganha fez com que o Deté de França, que apoia o Fernandinho, foi lá, junto com o Lourival, pediu um recurso federal, e esse recurso federal se transforma exatamente nessa UPS. Então é isso que nós, que fazemos político, que estamos desse lado, queremos continuar fazendo pelo povo de Petrolânia e pelo povo de Pernambuco. O jogo do ganha-ganha, o jogo daquele que o povo tanto precisa. Água, vai ter água agora na Serrota, que já nos assinou o convênio, entregando vida na vida das pessoas. Bom dia, vamos em frente ao jogo sem vida. O jogo do ganha-ganha. Neste momento...